O pronunciamento da nossa liderança negra, Benedita Silva. Espírito de Amir, Edio Lopes, Janete Capiberib e Luiz Couto. Eu estou, o deputado Nilton Lima, quem quer agradecer, fará uso da palavra como liderança, mas cedeu para que Janete pudesse pronunciar. A senhora tem cinco minutos. Obrigada, deputado Nilton. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, depois de fragilizar o código ambiental, a bancada ruralista elegeu o inimigo da vez, os povos indígenas e as comunidades de quilombo. Na visão dos ruralistas, qualquer pedaço de terra deve servir ao capital e ao lucro. Quem vive nele é visto como estorvo. Deve ser retirado, aniquilado. Para o setor econômico, a terra não serve à vida. Dentro desta casa, onde tem representação desproporcional, inchada pelo poder econômico, resultante do investimento maciço de dinheiro e incentivos públicos desde a época do Brasil colônia, que lhes garante terras, equipamentos, lucros, poder econômico e político, se valem dos meios democráticos para impedir o exercício da democracia, para calar definitivamente a voz daqueles que não têm terras, não têm incentivos públicos, recebem precária atenção do Estado, por entidades propositadamente combalhidas e não raramente corrompidas por partidários aliados desse mesmo sistema econômico. Seu objetivo é, mais que impedir avanços nos direitos dos povos indígenas, é tirar dos povos originários os direitos duramente alcançados na Constituição Federal de 1988, quando o Brasil, saído de uma ditadura imposta pelo mesmo latifúndio, pela indústria, pelo capital, pelos militares, buscava o exercício pleno da democracia, onde o cidadão fosse mais importante que o tamanho de sua conta bancária. A elite agrária, parte da direita nacional, é malandra, dissimulada. Traveste-se como quem elege vítima. Foi o que fez a senadora Cátia Abreu, do PMDB, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, no início dessa semana, enquanto seus pares tramavam como tirar o Brasil dentre os signatários da Convenção 169 da OIT aos 10 anos de sua ratificação. Tirar o Brasil da Convenção 169 é apenas uma das ofensivas ruralistas para minguar os direitos democráticos daqueles que sequer têm representação nessa casa, os povos originários. Está no conjunto de impedir a demarcação de novas terras pela PEC 215, tirar-lhes o uso das terras da União e instituir atividades econômicas nocivas à cultura e à integridade dos povos pelo PLP 227 e pelo PL 1610. Os ruralistas e a elite acumulam para si o que negam para os outros. As terras, os recursos públicos, apesar dos esforços e dos esforços limitados dos governos, os meios democráticos de participação política, não há um representante dos povos indígenas sequer nesta casa, enquanto 30% são formados por ruralistas, financiados por empresas multinacionais do agronegócio que controlam toda a produção, a distribuição, a comercialização dos alimentos no mundo. Quem, portanto, são os defensores dos interesses do capital internacional nessa casa, senhor presidente? Impedir que os índios decidam sobre o uso das terras da União que ocupam, mesmo sob a alegação quase nunca verdadeira de interesse nacional, e está na mesma toada de democracia que tem a elite nacional. Os que usurparam a riqueza dos brasileiros, avocam para si o direito exclusivo de decidir o destino do país e de todos os que a habitam, negando aos demais o mais frágil fio de voz. Seu objetivo é o mesmo do início da República, senhor presidente, o embranquecimento do povo pela aniquilação dos povos originários e dos pretos. Senhor presidente, eu peço que seja divulgado esse meu discurso que na íntegra, dou como lido o restante desse discurso que faço nesse momento, nessa tribuna. Muito obrigada. Obrigado.